RG. RG, CPF. Segurando o saco? Fala os teus números todos lá. Vai lá. Iaia com o bebê no colo. Aquele abraço, aquele beijo aqui, gostoso. Da recepcionista. Ué. De falar assim, porra... Caraca, que legal ter você aqui, que bom que você tá bem. Cara, o Defante, velho, ele é engraçado só de olhar pra cara dele.